Dona Ana, o que representa para si esse jornal, a Folha de Portugal? O jornal representa a minha vida. Sua vida foi salva através de um jornal? Através de um jornal. Conta-nos, por favor, quais os problemas que a senhora estava enfrentando? Em tudo, eu não tinha nada que não tivesse problemas. O meu casamento estava a ponto de acabar, eu era a segunda vez que estava a fazer quimioterapia por causa de um cancro no pescoço e, inclusive, a médica já me tinha dito que se o tratamento não resultasse, que já não havia jeito. Desculpa, então o seu casamento não estava bem, estava para acabar e a senhora tinha um cancro no pescoço? Estava condenada à morte? Estava. Já era a segunda vez porque já era uma recaída que eu tinha tido. Já tinha feito um tratamento primeiro, tive seis meses de banho e ao fim de seis meses o cancro voltou no mesmo sítio com mais força. Estava fazendo quimioterapia nessa altura? Estava a fazer quimioterapia nessa altura. Por causa da quimioterapia caiu-lhe o cabelo? Fiquei completamente careca, nem sobrancelhas, nem pestanas, nada mesmo. E aí, um jornal desse chegou assim? O jornal chegou desta forma, assim. Eu não sabia que era a Folha de Portugal. A senhora não conhecia ainda o trabalho da Igreja Universal? Não muito bem, eu já tinha visto na televisão, assim, de relance, alguns programas, mas aquilo era como se eu tivesse os olhos tapados para aqueles programas que estavam a passar, para os testemunhos que eu estava a passar. Aquilo ali e nada era a mesma coisa? Nada e a mesma coisa era exatamente o mesmo. E a senhora, com cancro, quase para se separar do marido, um jornal da IURD, da Igreja Universal, que chega às suas mãos. E não era só isso, a minha família estava toda de costas voltadas. A vida financeira era uma luta para nós chegarmos a meio do mês, não era o fim do mês, era o meio do mês. E o meu filho tinha, com dois anos, ele tinha pesadelos. Ele batia com a cabeça na parede. Com dois aninhos? Dois anos feitos. Ele, muitas das vezes, ele agarrava-se à cabeça, eu não sei como é que ele não arrancava cabelos. Porque ele dizia que tinha muitas dores de cabeça. E depois não dormia, tinha pesadelos, era muito irrequieto. E era assim, foi assim que eu cheguei. Quer dizer, esse mal espiritual refletia-se na família toda? Em tudo, em todas as áreas, espiritual, tudo. Tem pessoas que já receberam esse jornal aí fora e rasgaram, não deram valor ao que estava escrito aqui. A senhora recebeu o jornal? Eu já vi gente a limpar vidros com o jornal da igreja. É mesmo? E quando a senhora recebeu o jornal, não sabia do que se tratava, não sabia que era da igreja? Não, porque ele, como eu lhe disse, ele veio assim. Dobrado? Sim, ele não veio com a parte da frente para mim. Ele veio dobrado ao contrário. Eu recebi, foi a parte de trás. E a senhora leu o jornal? E eu pus-me a ler e depois é que abri e é que vi que era a Folha de Portugal. A senhora viu os testemunhos? Curiosamente, pastor, eu tinha testemunhos de tudo que eu tinha mal na minha vida. É? Foi uma coisa que eu não... Testemunho de quem tinha cancro? Testemunho de quem estava para separar do marido? Testemunho de um filho rebelde que foi transformado. Testemunho de uma pessoa que não dormia durante a noite e que passou a conseguir dormir. A senhora leu o jornal de capa a capa? De capa a capa. Eu devorei cada palavra. Devorou as palavras do jornal? Literalmente. E veio para a igreja? E eu tinha, nesse dia, às duas da tarde, tinha acabado de sair do IPO de fazer tratamento durante o fim de semana. E eu disse, olha... Lá no IPO fez a quimioterapia? Foi sim. E foi para a igreja? Saí do IPO às duas, às três estava na reunião da saúde, que eu nem sequer sabia o que era. Agora, dona Ana, hoje, como está? Bom, careca já não está, estou vendo aqui. Não tenho muito caminhão agora. Não, agora tenho a minha vida completamente transformada. Está curada do cancro? Estou curada do cancro. O meu casamento está... não podia estar melhor, meu marido está ali. O marido está aqui. Está. Então, hoje a família, o casal está abençoado? Muito abençoado. E o filho? Meu filho é uma benção, uma benção muito grande. A senhora já está há quanto tempo, então, na igreja? Há quatro anos. Quatro anos. Tenho... a família está mais unida. Fiquei sabendo hoje que a senhora vai participar do CPO, curso preparatório para obreiros? Vou sim, senhor. Já quer ser obreira? Já quero ser obreira. Com quatro anos de igreja? Com quatro anos de igreja. Então, esse jornal salvou a sua vida? Salvou a minha vida e agora vai fazer com que eu possa ajudar as pessoas a salvar também. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma